Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei as minhas redes para trás Mas não me conformei e decidi tentar um pouco mais Como alguém que já tentou todas as possibilidades Ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer Isso é um mistério que só o céu pode responder É que há um renovo pra cada dia Uma misericórdia a cada manhã Que me encontra e me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça E é por isso que eu ainda estou de pé Embora meu exterior esteja a se desgastar Em meu interior estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Há um renovo pra cada dia Uma misericórdia a cada manhã Que me encontra e me abraça O segredo de eu não parar É a Tua graça É a Tua graça E é por isso que eu ainda estou de pé Embora meu exterior esteja a se desgastar Em meu interior estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Eu estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E é por isso que eu ainda estou de pé Embora meu exterior Embora meu exterior esteja a se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia 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 Obrigado.